Tem muita gente, Daniel, que pode até encarar essa oportunidade como um recomeço, um início, um reinício da sua carreira profissional. É possível, por exemplo, embora eu tenha uma qualificação aqui, diante da demanda nos Estados Unidos agora, encarar uma nova jornada, uma nova carreira. Por exemplo, eu sou comunicador, área de comunicação social, radialista, jornalista. Mas eu decido ser garçom nos Estados Unidos agora e, diante dessa minha chegada aí, do estabelecer-se nos Estados Unidos, encontrar o caminho e reencontrar a minha carreira, então? Muita gente faz isso, né? Eu vejo muitas pessoas buscando caminhos dentro dos Estados Unidos e tendo aí as oportunidades que, de repente, aparecem, não necessariamente dentro da área de atuação delas, mas elas buscam outras oportunidades e essas oportunidades surgem e elas acabam abraçando. E, sim, tem muitas histórias aqui. O restaurante de um amigo meu na Flórida, por exemplo, a gente estava conversando na última vez que eu estive lá, agora no final do ano, e dois garçons que estão trabalhando dentro desse restaurante são engenheiros. Eles eram engenheiros no Brasil, chegaram nos Estados Unidos e falaram, não, eu quero outra vida, eu quero recomeçar, eu quero fazer outra coisa. E eles estão sendo garçons lá. E, por incrível que pareça, eu conversei com um deles e ele me disse, Daniel, hoje, como garçom aqui, eu ganho o dobro do que eu ganhava no Brasil como engenheiro. Quer dizer, a possibilidade está aí, né, Daniel? As pessoas só precisam fazer do jeito certo. Aliás, e o jeito errado, para ficar o alerta sempre que o Daniel Toledo sempre traz aqui, qual é o jeito errado? É você acreditar num atalho que pode ficar muito mais caro, inclusive, do que fazer o correto, né, Daniel? Exatamente. Muitas pessoas acabam gastando muito mais do que gastariam com um advogado, tentando buscar um coiote ou fazer da forma errada, acabam fechando as portas e aí o número cresce 30 vezes mais do que essa pessoa gastaria se fosse fazer do jeito certo. E com detalhe, colocando a sua própria vida em risco, né, Daniel? A família, né? A gente vê muitas coisas aí que a gente vê todos os dias aí, as pessoas não só se expõem ao risco, mas elas também expõem a família inteira e filhos a um risco desnecessário. Daniel, que boa notícia que você traz aí para a nossa primeira conversa do ano. Gostei dessa oportunidade para aqueles que, quem sabe, encontram esse caminho correto a partir de um planejamento bem feito, uma oportunidade nos Estados Unidos. Obrigado, viu, Daniel?